Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. A ideia é o seguinte, no Ayurveda, paz mental está relacionada ao que a gente chama de Sattva Vajaya, que é o incremento de Sattva na nossa mente. Na verdade, a nossa mente originalmente é apenas Sattva, que é clareza, ok? Só que ela pode ficar nublada, contaminada, poluída, dependendo da tradução que vocês encontrar, por Rádias e Tamas. E aí ela sai do estado de quietude e calmaria, pacífico, e passa a estar no estado de turbulência ou de nublado, como está o clima aqui agora. Então a ideia da gente no Ayurveda é que quando a gente faz Mantra, quando a gente faz Pranayama, quando a gente faz Yoga Asana, quando a gente medita, quando a gente conversa, entra em contato com o mundo vegetal, quando a gente faz todas as atividades que a gente chama de espirituais, a gente está incrementando o Sattva. E uma delas é a alimentação. Existe uma frase famosa no Bhagavad Gita que é Nenhum alimento que não foi oferecido a mim pode ser Sattva. Krishna fala isso para o Arjuna, o que isso significa? Significa que nenhum alimento que a gente ingere, de uma maneira, reconhecendo que aquilo é parte de um todo, e que aquilo não está ali só para atender o nosso estômago, e sim aquilo é um fluxo do processo de vida, aquilo deixa a nossa mente um pouco mais entorpecida. Ok? Bom, então com isso o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que no Ayurveda existem naturezas de Sattva, Aradis e Tamas nos alimentos. Por exemplo, o leite é um alimento tido como sático, o alho é tido como alimento rajásico, a cebola é tido como alimento tamásico, o abacate também. Então, não é só uma coisa assim, ah, uma alimentação vegetariana é boa, uma alimentação vegana é boa, uma alimentação prodívoa é boa, depende do que e para quem e por que. Certo? Mas, se você busca uma alimentação que estimula a sua sensação de que você é um com o universo, para o Ayurveda, isso significa uma alimentação sátvica. Certo? Então, vamos começar a anotar aí. Atributos importantes de uma alimentação sátvica. Primeiro, ela é comprada num estado de harmonia mental. Você está indo na feira, qualquer coisa que seja, ou você está indo no teu jardim, e colhendo aquilo, ou comprando aquilo com estado de agradecimento. Você procura coisas mais orgânicas, você procura coisas mais frescas, você procura coisas com mais prana. Certo? Você chega em casa, e quando vai fazer aquele alimento, você está limpo fisicamente, e você está limpo emocionalmente. Você não está cozinhando, acabando de ter brigado com uma pessoa. Você, de repente, está podendo cantar mantras, etc. Quando você senta para comer, a presença daquele alimento, por si só, já te conecta com o divino. Então, antes de comer, você se sente profundamente grato pela natureza, cuidar tão generosamente de você. Você se sente feliz pelo privilégio de estar sendo abençoado por aquele momento. Enquanto você come, a sua relação com o alimento é uma relação divina. Você não está ali só comendo uma alface, ou uma batata, ou um tofu, ou qualquer coisa. Você está agradecendo, tendo a honra de compartilhar o prana, de que tantas coisas estiveram envolvidas para que o teu processo vital pudesse continuar. Você está fazendo uma homenagem ao teu processo metabólico, no sentido que você reconhece que sem o teu metabolismo dentro de você, aquilo não vai virar saúde, que é o que a gente chama de acne. Ok? Quando você termina de comer, você permite que o teu corpo tenha um momento de ressoar a plenitude. Você fica ali, e você se sente profundamente nutrido pela vida. E você presta reverência à interna, a quantidade de coisas que precisaram acontecer para que você pudesse estar ali. O trabalho que você teve, que alguém te pagou, ou a relação da pessoa que te ensinou a fazer aquilo, ou que você, a princípio, leu num dia e sem entender, quando você começou a estudar o Ayurveda, etc. Todo esse processo faz parte de um processo de uma alimentação sátilica. Isso, posso te dizer, com certo grau de tranquilidade, que é mais importante do que se você está comendo alho, cebola, berinjela, tomate, os alimentos que são, digamos assim, não sátilicos. O seu estado mental sátilico, ele é muito mais importante do que a frequência da presença daquilo ali na tua frente. Porque em tudo na vida, existe Satorades e Tamas. Todo alimento, se o teu corpo estiver muito mais afinado com a frequência sátilica daquilo ali, mesmo que aquilo seja uma frequência muito diminuta dentro daquele alimento, o teu corpo vai metabolizar aquela frequência. Se você está em uma frequência muito tamásica, você pode estar comendo um alimento mais sátilico do que for, que aquilo vai ter um impacto tamásico na tua mente. Porque é a postura mental, o determinante maior, o vetor mais, como é que apareceu outro dia, o vetor mais vetoresco de todos. Isso não quer dizer que você pode ficar comendo qualquer coisa o tempo todo, de qualquer forma, que o resultado vai ser sempre sátilico. Mas, é o que eu costumo brincar dizendo assim, Jesus e Dalai Lama comiam carne e nem por isso deixavam de ser santos. Isso não quer dizer que você comendo carne e peixe, isso vai te deixar uma pessoa tão santa quanto Jesus. Mas, é só para deixar um ponto muito claro. A maneira como a gente come, e o grau de gratidão e plenitude que está sendo gestado naquele processo, é o mais fundamental. E para isso, alguns alimentos são mais recomendados, favorecem esse estado mental, porque tem mais sátil disponível ali. Certo? Se você vai num lugar onde você precisa de grama para alguma coisa que você precisa, se você vai no deserto, vai ser difícil você encontrar aquela grama. Mas, não quer dizer que você não vai encontrar. Entendeu qual é o aspecto da coisa? A gente procura ter uma alimentação mais sátilica em termos dos alimentos que têm mais disponibilidade sátil. Quais são eles? grãos integrais, castanhas, sementes, via de regra, leite, ghee, alguns legumes, alguns vegetais, outros legumes e outros vegetais, não. Mas, basicamente, tudo que irrita muito nossos sentidos tem uma tendência a ser mais rajásica. E tudo que dopa os nossos sentidos tem uma tendência a ser mais sátilica. ou tamásica. E tudo que deixa os nossos sentidos suavemente satisfeitos tem uma tendência a ser sátilica. Então, por exemplo, uma receita super sátilica do Ayurveda. Você pega um leite, e eu gosto de falar do leite porque o leite, hoje em dia, é um vilão, dentro da nossa cultura vinha em geral. Mas, no Ayurveda, ele é altamente elogiado. Você ferve ele com um pouco de canela, cardamomo, erva doce, um pouquinho de gengibre, até um pouquinho de noz moscada, que é tamásica também. Mas, um pouquinho ali tem um efeito sátilico. Essa é uma frase interessante, mas é verdade. Um pouquinho de tamás é sátilico. Um pouquinho de irádias é sátilico. Excesso de irádias e tamás é complicado. Mas, a busca só pelo sato é rajásico. Então, saber que essas coisas fazem parte da vida, mas não é para você ficar comendo 50 toneladas de abacate todo dia. Ou ficar comendo uma... Até comer um pouco de alho aqui e ali, dependendo de como está o seu sistema imunológico, também é sátilico. Não existe nenhum alimento proibido, inclusive as carnes. Dependendo de conforme for a situação, até uma carne pode ter um efeito sátilico na mente. Que é o que os judeus fazem, por exemplo, com aqueles rituais de fazer com que aquele processo rajásico não tenha impacto rajásico-tamásico na nossa mente. Então, a forma como a gente prepara o alimento, o mantra, ele purifica, ele permeia o espaço das coisas. Certo? Uma alimentação de luz também poderia ser sátilica, mas vamos deixar isso para um próximo ponto. O que é importante para a gente é entender que a cada refeição a gente precisa estar em sintonia interna com o nosso metabolismo, em sintonia externa com o que está sendo ingerido. Muito mais do que pura e simplesmente se está comendo aquela coisa que você viu no livro do Vasantilade, que esses são os alimentos sáticos, esses são os alimentos rajásicos, esses são os alimentos tamásicos. Até porque, se uma pessoa produz um alimento originalmente sático de uma maneira muito tamásica, com muito agrotóxico, etc. Aquilo fica com efeito tamásico. Essas coisas saturadas e tamás, elas são sutis. A tua intenção percola energeticamente aquilo. tanto para o mal quanto para o bem, ou seja, tanto para deixar a gente mais afastado do divino, quanto a gente mais próximo do divino. E nesse sentido, o tamásico é o mais distante da vivência do divino, o rajásico é em conflito com a ideia do divino, e o sático é vivenciando o divino de uma maneira tranquila. Ok? Então, o que a gente está buscando aqui, fundamentalmente, é a cada refeição, comer uma quantidade de alimentos que o nosso metabolismo consiga dar conta. com qualidade. A gente não se sentir com sono depois. A gente comer elementos que vão ter uma tendência mais sática imanente. De uma forma sática. Mas com um sublinhado importante sobre a forma sática de se comer. Certo? Por isso que no Ayurveda a gente faz na Tshodhana antes de comer, para que todas as agitações mentais estejam tempo de ter a descompressão dela. Tomar banho, não vai comer, tipo, acabou de chegar da ginástica todo suado, não sei o que e tal. Procurar ter um tempo de relações que são energeticamente muito fortes, por exemplo, relações sexuais, ou relações artísticas muito intensivas. Depois disso, o teu corpo precisa trazer a energia de novo para o teu sistema gástrico, que está muito espalhado no teu sistema reprodutivo do chukra. Então, todas essas orientações são fundamentais para que a nossa mente, no final da refeição, esteja em contato com o divino. E eu vou fazer um exemplo aqui ultra absurdo para chegar a um ponto de mostrar um ponto pelo esquema do absurdidão. Se você come num cemitério, você come um cadáver, você come aquilo com alho, você come aquilo, faz cocô em cima daquilo, você pode piorar a imagem do quanto você quiser. E no final, tua mente está sátilica. Aquilo é melhor do que você comer uma coisa no céu e no final, tua mente está tamásica. Entende? Como é que a gente sabe que a nossa mente está sátilica? Que você está cada vez mais em contato com o divino, tranquilo, satisfeito, de bem com a vida. Certo? Mas esse caminho, que é o caminho de, pelo caminho mais arriscado, é um caminho que o Tantra desenvolve com uma habilidade muito grande, mas são poucas as pessoas que transitam ali com sucesso. Não que isso torne ele melhor ou pior. O caminho do Yoga, no geral, permite que a gente tenha uma ideia de chegar no divino através do incrementar a sátua para depois abandonar a sátua. Existem outros caminhos, um deles é o Tantra, onde você fala o seguinte, você tem que vivenciar tudo, o sátua, para muita gente, mas é mais arriscado. Precisa de um bom mestre, muito próximo de você para dar conta dos processos de fritar durante o Tamas e Orades, que são processos de mais pesadelos. Ok? Então, numa alimentação sática, você pode pesquisar na internet, alimentos sáticos, você vai ter uma lista lá, você vai ver que o milho é rajásico, você vai ver que o arroz é aquilo, isso, aquilo, daquilo ou outro, o cardamome é sático, a canela é rajásica, não sei, mas a moscada é Tamásico. Mas a partir desse ponto fundamental, do entendimento de que a sua relação com o alimento é muito importante, eu diria que talvez até mais importante do que o alimento em si. Porque a gente tem um Agni de Sátua. Quanto mais a gente estimula a nossa postura sática através de Yoga, meditação, etc. e tal, mais a gente consegue tirar leite de pedra. Sátua de Tamas. Ok? Então, esse é um aspecto importante na nossa vida, cultivar uma postura sática diante do externo. Porque isso permite que os impulsos sejam metabolizados de uma maneira mais sática, que é uma organização espacial das moléculas mais afinada a um estado de tranquilidade na nossa mente. Ok? Até aqui? Fez sentido? Show? Excelente! Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!